E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, irmãos, se inscreva sempre no canal, sempre ative o sininho, sempre deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, todo dia vai ter vídeo novo aqui, tamo junto, é nóis, bora lá reagir, bora lá, bora lá. Porque o amor é o ódio, o ódio é o amor, ele tem dias ruins, tem dia que o amor acorda como ódio, que o corredor acorda como ódio, que independente do que você faz, você tem que ser ótimo, isso que a plateia pede, elas pedem que eu seja perfeito, mas entendi que perfeitos não é o que eles querem, o perfeito é o nosso jeito, então quiser fazer uma final, elogiando e me ensina a minha frente, pois foi elogiando que eu consegui entender o que habitava na mente, esse é o meu estilo de rima, não, esse é o meu depósito, elogiando eles chamam de estilo de rima, Eu apelitei de propósito Eu sou o Maia da Norte, posso ser da Leste, dos quatro cantos da cidade, porque eu faço essa porra por mim, eu faço isso por da família, por minha verdade, eu quero colocar comida na minha geladeira, enquanto uns caras aqui tão pra falar merda, mas a vida mesmo é sempre assim, uns carrega cruz, outros joga pedra. Se você tá achando que você é o melhor de algum lugar na minha frente, meu truta, você tá cego, você pode ter um talento muito grande, mas pelo que eu tô vendo não é maior do que seu ego, você quer falar que eu tô com o Judas, o Daria, o que eu vou fazer com você é judiação, logo vou dizer que seu melhor amigo é o Krauk, enquanto eu tô andando com o Jandinho Fundação. Nossa! Olha o papo do cara, falou que o amigo dele é o Jandinho Fundação, você tá muita cota sem rimar e mesmo assim você só quer ganhar distorcendo com apelação, E daí que meu amigo é Krauk e que seu amigo é o Jandinho Fundação, o Jesus era amigão do Judas, mesmo assim ele não deixou de salvar toda a nação. Mas ele salvou mais do que isso, ele salvou todo o planeta, se o Abase parou sem rimar que ela não quer te ouvir, sabe que tudo que você faz é de caneta, Você tá falando que eu tô apelando, meu truta, eu faço o que você faz, não! Então se você não tá conseguindo ganhar e tá falando de Deus, vai pra sua casa pra fazer uma oração! Eu vou pra minha casa fazer uma oração, eu vou jogar o joelho no chão, eu vou agradecer a Deus e pedir perdão pra esses caras que só apelam na provisação. Barça, você quer falar das amizades, só que nessa fita, truta, cê toma roubo, você quer falar de amizade, Jesus andava com sujo e prostituta, ele perdoava a todos. Perdoava a todos, não, já disse que ele perdoava apenas aquele que se arrepende, mano tá ligando que na minha frente, truta, agora com certeza cê se rende, Você tá falando que vai pôr o seu joelho no chão, mano tá ligado pra mim, você é um vacilão, pergunta pra Deus por que você não leva folhinha, quem sabe semana que vem ela tá na sua mão. Ela tá na minha mão, demorou, ela tava na minha mão e isso faz uns meses, eu faço todo dia a minha oração, por isso que essa folhinha eu já ganhei 18 vezes. Você entendeu? Sobe a sua rita, por isso que agora eu vou te matar, perdoa pai, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que rima, ele só sabe julgar. Mas se fosse no meu tempo, você e todos os seus amigos eram fregueses, mano com certeza essa folhinha eu ganhava numa 18 edição que cê deve ter demorado uns 18 meses. Mas vou te falar uma caminhada, meu truta, você não me dá nenhum calo na mão, se você é o melhor daqui, prazer, eu sou o melhor de São Paulo. Você é o Crush, hoje seu programa vai acabar, e a Mardi, hoje seu cabelo vai levantar, o Crush, quer uma duff pra você tomar, eu sou o Homer e a Mardi é minha usina nuclear. Então cê é um vacilão, cê é a usina nuclear, Sr. Burns, seu patrão, então pega essa visão, desenho, tenha assistido, sou o dono dessa porra e hoje cê tá demitido. Não, não, nunca tá demitido, não meu parceiro, por isso é indigente, na verdade você é qualquer um dos Gibson, amarela lá na frente, pode ser o Sr. Burns, por isso agora me intriga. Tô devorando o pescoço dos dois, eu sou o Homer, cê tá dentro da minha barriga. Na verdade, parceiro, por isso que agora eu quis, eu pensei, dentro da sua barriga, né, além disso que dentro da barriga é um rei, porque você tem ego, por isso que cê toma, agora você vira a baralha e enfrenta uma gorda, seu hematoma. Ele é o Vales, o patrão classista, e eu sou o Homer, gordão primeiro da lista, você é meu patrão, é meu hipocracista, tá calmo de inveja porque eu sou protagonista. É protagonista, mas é meu amigo, infelizmente, faz tudo o que eu digo, me diga, quem é o Homer, você ou você, não importa quem é, eu sei que hoje vai correr. Ele quer saber quem é o Homer, por isso entrou no B.O. O Homer é essa cena que tá vendo, nós dois pensando como um só, cê não tá entendendo? Por isso que eu tô mais maduro, episódio 86 do Simpson, cês perderam pra nós, eles preveram o futuro. Só que eles tão prevendo o errado, por isso que agora deixa eu te dizer, aí Homer, você tá sendo sustentado pela mulher mais gordinha que você. Meu pai entender a diferença, por isso que essa é a trajetória, que se foda se vocês ganharem, respeita a gordinha mais foda da história, pô. Eita Vai deixar o gote escrevendo por o sábado E esses seus discípulos Fizeram rap, mano, falando até os seus títulos Sinceramente não, mano, cê sabe que isso é ideia burra Hoje é o garoto garim que eu vim só aqui pra te dar uma surra De novo, essa sua ideia ruim eu já confisto Sobre pai e filho, vai, Cante, que eu troco o disco Você também vai ter, eu sou massa, legal demais Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais Será que eu, eu vim aqui pra bater Por isso, eu venho para amassar você Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente, eu faço assim Como um padeiro, hoje cê padece, puta vim É, e como um doce, faço improvisação Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não Afinal voltei, falei que ia gostar Pego mano a minhas rimas e agora eu vou largar na sua lata E não adianta disfarçar, não vai ter bom de ser fugir Agora é a hora que eu vou te matar, negão cê sabe Que não vai ter ideia, vai se acertar igual a Sabe Mostrando pra você e pra plateia que não cabe O papo que foi colocado aqui no seu freestyle Anteriormente ou agora mesmo e você que sabe Daqui é pro jazigo, lá fora é meu amigo A ti é adversário, não vai ser um inimigo Pra mim é só um otário, cê sabe é só isso Vai ser o eu te mato E eu nem ligo Melhor não ligar Porque eu vou te matar Fala pra caralho só que é bom você tentar Porque na tentativa só que você vai ficar Ele falou que lá fora a gente é amigo Só que aqui dentro meu tudo a você tá fudido Você já entendeu? Porque eu no freestyle Sou tipo meu parça, Anderson Silva, o Spider Dou uma canelada na sua cara e desvonto Porque o Vasco e o Maltário, eles são os mais mortos O Bicho era do Sabota e ele é um otário Que rima tá aqui, ele aplaude o adversário É você vai aplaudir Porque é aplaudindo o que cê vai fazer aqui É, porque cê veio pra aplaudir Eu vim pra rimar Eu vim pra taça e eu levantar Porque a sua rima, ela foi muito rasa Eu levanto a taça, jogador de Varser Bate palma tio! Por você tinha disso Isso só prova que você não me enganha Enquanto eu sou bicho É por isso que agora eu te mostro Que é tipo um jogo do bicho Ou seja, pra Siena ter um almoço Vai ser só na hora que eu tiro um cochilo Que eu tiro um cochilo Então agora cochila Ele tá achando que é o rei da selva Mas na minha frente virou chimchila Cê virou chimchila Tá mentindo em quila Cê tá com dor na conta, caralho Olha o peso da sua mochila É o peso da minha mochila que ele quer falar Por isso, mano, você falou merda Ou seja, é sempre até o último soldado Mas você me prende de guerra É por isso que agora o Savin com certeza vai morrer sozinho Meus amigos podem morrer aqui na terra Quando eu mando a rima Sempre eu tô gritando em cima do palco Porque da hoje eu vi A gente tem que gritar Porque eu já passei da voz E a gente sempre apanha calado Isso é meu pão calado Mas é melhor você apanhar gritando Com apanhar do mesmo jeito, aliado Eu não sei por que você tá gritando Tô aparecendo lá, cadela com o dengue Essa sua mochila Eu sou o professor Kunamata Apenha baixo o dengue Apenha baixo o dengue Sem maldade mal se acostuma Você tá falando que o professor Kunamata me desculpa Esse professor entendeu porra nenhuma É por isso que agora eu te mostro meu mano Como sem maldade o verso é oriundo Você esqueceu das contradições da vida Ou seja, você paga de professor E hoje você tá aprendendo com aluno É, eu tô aprendendo com aluno Com aluno eu aprendi minhas dores Porque às vezes vocês sabem ditado Que às vezes o aluno é o penas professores E é por isso que eu aprendi Em cada sua, em cada beat E diga da sua que eu levei Eu aprendi a espancar o grafite Vou com o Putão Eu também faço R.E.P Eles vão me enxergar Mas às vezes não vão me ver Por isso que agora Você me escutou Eu não sou pequeno e yoga Eu sou maior do que você Pensa que eu sou Você tá de brincadeira Eu sou Saturno Você é Putão Pensei que você era uma poeira Ela fala de Putão Vai perder nesse free Putão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Eu não sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E é sem regressa Levanta a poeira E a gente fez sucesso A gente fez sucesso Então você me respeite Pra mim ser patricinha Eu te chamo de Cláudia Leite Eu invente o sangue Ela tá nessa guerra Você quer ser baiana Eu te convido Pra minha terra Não, parceiro 3, 2, 1 Eu não quero ser baiana E admito, por favor Irmão, pra ganhar de mim Chama lá seu salvador Aê Pimentinha, apareceu Dennis Patricinha, cola na minha quebrada E vou tá sem tênis Eu não vou tá sem tênis Pra mim você é mulher Pra mim não tem problema Eu curto querer no pé Chamei o salvador E ele se apoia Salvador é MC yoga Você perde pra qualquer um dos dois Aê Lembre meu parceiro humano Por isso eu resisto Quem você acha que eu sou Pra comparar com a força de Cristo Ei, parceiro Você tá pão plano Você não é uma entidade Você é só um ser humano Eu sou um ser humano E isso não é ruim Me faz a semelhança Cristo é irmãozinho a mim Eu sou igual a ele E agora sem cair Salvador Você perdeu Pede ajuda pro senhor Vazio tá jogando pela morte Toma foco no canto Ela daqui tá me aloca Esse cara tá falando Sete do tempo fechou O tempo já fechou E só porque você não fecha a boca Esse daqui mano Eu vou bater Porque meu freestyle Representa esse sempre A recomeja melhor Que eu sempre fiz a fã E meu nome não é Samuel Meu nome é do rap A atividade paralormal Olha esse cordão A gente tá exigindo Então me chama de Constantini A chuva tá caindo E pop tão subindo Tudo que eu faço Tá levada Você não entendeu Que eu tô na bombosta No Samuel Tu deu um chute do dragão É o que é uma geração Foda se quer fazer de aposta É Foda se quer fazer de aposta Porque a minha aposta É de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo um freestyle Vendo uma lírica Que tá saindo do lábio Mostro Que o freestyle é babo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando Que pode ser coisa ruim Só que você é coisa ruim Mas ganhar tá muito fácil Vem aí Vamos aí Vem aí Faz a nossa história É roubada Faz a sua história E veja por você É Entendeu Veja por você Se não entendeu Nego Posso acontecer E ia tá suave Se o único outro Que se tivesse na sua boca Fosse o SLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem maldade Você vai tomar porrada Você é um rap Você não é o Samuel Eu chutei o Dany dele Mas vou chutar sua cara Novo 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 Vem se acolhe comigo Que eu já vou pagar Nesse cara E é com a voz dos ancestrais Eu preciso perdão Quando eu ouvir Do rap Porque a minha rima é professora E o nome do pai Do espírito santo Me livre Por matar Mais uma alma É uma pecadora Sem problema Por isso que agora Você já é Loki Você é a rapera No dilema Agora vai conhecer o ciborgue Sabe por quê? Que agora mano Eu já tenho minha disciplina Tentaram me quebrar no passado Só que me modificaram E eu sou uma máquina de rima Essa aqui é a fita Você sabe muito bem Que agora eu vou te explicar Você é a rapera Eu sou um ciborgue E nesse momento vou matar Nesse momento você vai parar Nesse momento você não vai dançar Sem sua amiga Não é porra nenhuma Hoje conhece esse seu estelar Não tá entendendo? Por isso que agora mano Você sabe que eu já tô no dilema Hoje eu já tô no problema Por isso que eu domino essa cena Você sabe muito bem Que agora meu mano Eu já tô nesse proceder Não sou mutando Porque eu vim pra te matar Não pra dar em cima de você Na caminhada Pois se fosse dar em cima O menorzinho Não arruma a nada Você quebrou o seu braço Agora não se afunda Como é que o menor Vai traçar em pouco mais na bunda E fica tio Você é um comédia Eu vou te mostrar Que seu frio É acima da média Você não entendeu Que a sua mente é um cubículo Sua cara vale mais caminha Mas eu trago rima E não um rosto bonito Então cê não entende Cê não tem visão Vai se foder pra lá Com seu rostinho padrão Só pra você entender Que o bagulho é cabuloso Dá um sorriso Que ele é o último Tá vitória Eu tô no posto Barra de barra de barra Diferente Eu tô em morre grande Toro de barra de barra Fiquei nessa parte Agora eu judei com o irmão Sabe qual que é o problema Que se doente MC A gente tá matando Não ganha Cê me ganhou roubado Isso aqui é Zona Norte Me busca teu crânio Me busca teu crânio Mas você não tem E sabe qual é o problema Na batalha Você não te pertence E sabe qual que é o problema De Guarulhos Você não pense Hoje nós arrancamos o seu crânio E manda um salve pro crânio Guarulhense Seu crânio Te pervelhe Se f*** Eu já pegue Que te bate Você tá ligando Agora você se f***u Por que seu sábio De cima mais aberto Desce mais o seu Tá se f***o Veio de vermelho Puta um black Pra tentar ganhar de mim Você é copião Breru Passa um detalhe raro Não comparo Cê tá ligado Tchotchô No frio Eu tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se f***u Ele que tá sem educação Faz alguma coisa Por que o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que agora está aqui Que é um crack Paz, paz, paz Se eu não tivesse mandado Os pobres já não tinha um ataque Basta uma ideia Mano, eu ri e tenho com a padeia Ok Eu ri e tenho com a padeia Ok Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras É Barras e barras e barras Lênis roubado e te carregando na roda Minha dívida tá paga Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar, e o questionamento traz jadão de fé Sou eu que vou questionar, qual Maria que você é? Você é a Maria estrela, Maria que rima, Maria daquelas, daquelas com as outras Você é Maria que faz uma boa, você é Maria das que vai com as outras Você decora e eu respondo, sabe meu mano pesado Rima e argumento facilmente, eu chego escondo Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima, o que você vai mandar aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou, eu te digo aqui no Fino É Maria estrela e que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC Faço meu trabalho, que esse é meu empenho, você não tá entendendo Não tem problema, vovôzinho, pra você eu desenho Isso eu mostro, não quero te conhecer Eu quero vir na batalha, dar o meu melhor, mostrar o que é que é o R.A.P Mas tudo bem, já que você não entendeu, você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round Por isso mesmo, não mantenha a sua esperança Sinceramente, você não avança Hoje você vai sambar, pega meu contor e agora dança Pra você entender que você vai tomar Sinceramente, que agora eu vou improvisar Porque parceiro, você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo, que agora não se estrae, eu mando bem E agora que a minha vima, você vai além Eu mando um patalete no final, falo gang gang Pra você entender que é assim Sinceramente, a Maria vai cazar seu filho Por isso mesmo, que esse é o trocadilho Ele faz o detróide, o plano seu novo filho Que que, que que, que que, que que Ei, 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 oh, 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 calma lá, calma lá, calma lá Ele faz 3, 2, 1 Ele tem um novo filho, calma, é sério, saca a cidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se... Calma, calma, calma E quando hoje eu passo, que eu tô no afissão Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a Praga da Norte Eu a Praga da Brasilândia Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazendo o verso Ce salva o time fio Até porque hoje não pade, papade Se calma, que eu chego Aqui eu puxo, meu gatilho Então se calma, meu parceiro Você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo, você é insignificante Eu mando o speed flow Eu sou filho do cante Não sou filho É calma O que é isso? E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom E é por isso que eu tenho o dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som, mas calma Parte do céu pra você ser como é que ensina A fazer som, se eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é de fora do eixo Hoje você leva o gancho marmanjo Vai ser de dentro do queixo Eu vou chegando, eu que vou calma Até porque eu te pato aqui Você pera, sabe que eu falo calma Até porque você sabe bem Que hoje na rima você é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não amacho, eu te mato aqui na minha frente Eu tô entendendo a como eu faço Sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça Eu te mato com a cabeça erguida Eu tô entendendo Quando eu vou chegando Hoje você fica com a olho Como que bate de cabeça erguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Cuida de eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho V Lösung Abrindo Je que você não entende QUE DA FALHA EU VINH DA MARCONI BALHA EXPERIENCIA IRMÃO METRALHA UOUUUUU Você tá ligado Você é de irmão medralha Mas você não ganha PORQUE MA jakieśperiência É no campo de batalha VOCÊ SABE PORQUE QUE CÊ PERDE PORQUE VOCÊ NUNCA RIMA Would by BOL a no passinho Vai de passinha em passinho V Adam ta passa de mim UOUUUU ilda Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê, passarão Você é um passinho, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que a perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto vai causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lado Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Você me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta, mas você vai virar almoço Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentou me feirecer Você enfinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Tô dopando na sua cara, eu tô chutando Sinceramente sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fucilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu o Black Sabe que agora eu vou dizer? Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara, você sabe que fato Eu vou pra quê? Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Cante em sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o aplicante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E tem o que eu faço, o otário é natural Vai deixando o like, se inscrever no canal, só bora Você perde porque cê é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voterizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Cê faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Mas você já sabe que eu tô sagaz Então cê vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano Uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você pedir o terceiro que esse é mais Eu pedi terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Cê tem quatro rimas, quatro braços tipo um coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, cê inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Não! Goool! 3, 2... 1... Rima! Cê pode ser um coro, só que você clama Sinceramente pai a rima você nunca cura Cê pode ser um coro Eu sou quatro braços sobre dez Mas vou ser um coro, o bando eu tô rimando não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai que sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio Eu vou te chamar, se tu fudal É comum eu te matar agora mano porque sabe que eu sou na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Eu sei que você manda um flow que é radical Mas fazeu trofei no bicho e tranquilão Você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você se tivesse não ia travar Então calma eu vou botar no seu lugar Sem maldade, não fui Eu tava conversando, repete, não entendi Ae, rima feia Que você tentou mandar aqui para a plateia Lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente do que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano eu mato no peito Conversando enquanto falo é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem se fuder E você não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder Fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter, ou sou babaca Mas você sabe que eu sou quente como nunca Tipo lava Tipo lava, só que pra sua casa você vai lá E o Breno vai de mano agora, sabe mano? Eu vou impactar Você é lava menos um Breno, você é magma Você é magma, você é horrível Você sabe que eu faço freestyle e aumento nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bombom Tem que tá acontecendo com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo opaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se inspirando não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenarte Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? Te causou em uma toma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma? Deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma? Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a ponteia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Ai! E fase... Três... Dois... Um... Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional E fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha É assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte carteirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano, usa dread e tá de assunto Ave Maria Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha vêm daqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa, você com ela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa, tá combina com seu nível Aê cuzão, você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa, somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta, eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz suadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, no improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão, pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde, não Trouxe um jardim das flores Aaaaaaah Pois você sabe que Na tua partida, mano, não tem horrores Você não esgota a mão no JP Veio do pódio de lixo e vai parar no jardim das flores Aca que a pista Por isso que Agora os dois, olha então, o filho respeita É engraçado, você mexe com o meu filho Mas quando tirar a mãe, esses que não, não é feita Não é porque a gaguejada Eu acho que o seu filho cê tem que aprender Porque na verdade, uma mãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento pra debater E cê vai te fuder Independente, mano Já varam, já varam de playboy na caminhada Do Black Panther Vão derrubar minha mancheira Ele ia assim pro tempo dela Não é bem-vindo Sabe que eu faço verso na hora de matar Se você falou que você vai debater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou, não tiver morro em casa Eu fui fazer na rua e eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Porque na batalha todo o amor que eu nunca tive É tudo que você faz no palco eu te ensinei Por isso que Agora, mano Eu tô mostrando que eu tenho o meu conceito É diferente Eu não te dei o amor Só que na batalha eu te ensinei que é respeito A batalha de dupla Independente, cê não pode argumentar A Levis que se tu tivesse, então argumenta sim A batalha de dupla deixava o Black rimar Você mandou só uma Independente A moça que tá falando tá atendendo o déjà vu Ô moça, deixa que eu vou passar o microfone Você tenta a Levis que ela rima mais do que du Eu moro, você agora é o meu conceito por rancor Da essa tarde eu te chamo eu Quase da toda ele não tem de um amor Mas você já escutou o desilusão Por isso que eu gosto de você na MC Cê não sou competente Se você tá carente do seu filho do desilusão Então eu abraço a Levis O que você tá carente do seu filho do desilusão O que você tá carente do seu filho do desilusão O que você tá me referendo oменas O que você tá me referendo em Into To as linhas ou地 맞아요 Vem copia. Vai, vem copia, vai. Vai, vem, vem, vem Vem copia, é corre, vem. Então rapaziada, mais um vídeo aqui né, foram exatamente 37 minutos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 e top 10 MCs, agradeço você de coração aqui no canal RimeuSoloHD, tamo junto, é nóis rapaziadinha, falou!